Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time, hoje eu vou apresentar esse relógio da Citizen, um ícone da linha ProMaster, é o Wigman 6, referência a Citizen do Japão JQ8008-58W, referência a Citizen do Brasil TZ1075D, relógio tradicionalíssimo da linha Wigman, esse é o modelo Wigman 6, relógio todo em aço, vidro de cristal mineral, ele é resistente a água a 100 metros, ele tem dois aros aí, que um é giratório e o outro é fixo, vou falar mais a seguir, ele tem as funções calendário dia do mês, dual timing, ele tem hora mundial, ele tem dois alarmes, ele tem progressivo cronômetro, progressivo, cronômetro regressivo, 99 minutos regressivo e o progressivo é até 24 horas, o calendário dele também dia do mês, dia da semana, o relógio em si apresenta as principais capitais, né? Relógio resistente a água a 100 metros, como eu falei, tampa posterior dele rosqueada, relógio todo em aço, relógio realmente muito bacana, esse relógio ele tem iluminação, mais pra frente aí eu vou mostrar, eu não consegui imprimir bem a visualização da luz, mas eu tirei uma foto e consegui resolver a questão. Mas o relógio em si, ele é um ícone, né? O relógio da linha ProMaster da Citizen, relógio importado, fabricado no Japão, olha aí, eu falei do aro, né? Ele gira para os dois lados e ele tem a medida de combustível, para transformar combustível em libras, em galões, em litros. Relógio realmente muito bacana, né? A fivela dele tem a trava de proteção para abertura, né? Então, além da pressão, ele tem a trava de proteção. A pulseira, ele tem o acabamento fosco e polido. A tampa posterior dele rosqueada, com os dizeres aí ProMaster Seat, sem mais as informações. O detalhe aí do mostrador em tom de verde, né? Essa referência aí, o mostrador dele é em tom de verde. Olha, eu vou acionar a iluminação aí para vocês verem. Olha, eu peguei e tirei a foto de um outro modelo, mas olha, dá para ver. Bem, ele ilumina a parte do digital, tá? Ele só tem iluminação na parte digital. Nos ponteiros, ele tem os ponteiros indexes fosforescentes. Olha ele aí no meu pulso. É um relógio médio, não é grande não, ele preenche razoavelmente aí o pulso. Ele é um modelo mais confortável, com um volume menor, 41 milímetros. Ele tem 41 milímetros, ele tem 30 milímetros de mostrador, ele tem 11 milímetros de espessura, o relógio movido a bateria, energia quartz, relógio digital e analógico, garantia de 24 meses, relógio com manual em português, embalagem do fabricante. É um relógio muito bacana para quem gosta aí de ter um relógio de colecionador. Esse relógio é uma ótima opção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se precisarem de mais alguma informação, entrem em contato. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!